Terceiro dia de manifestação aqui na cidade de Colim de Bora Os simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro fazem a sua manifestação Desta vez, nesta quarta-feira, dia 2 de novembro Aqui em frente ao 10º Batalhão da Polícia Militar Aqui na Avenida Curumbiara, região central da cidade Eu falei aqui na manifestação sobre a censura à imprensa A censura aos órgãos de imprensa, a jornalista Regime comunista, regime ditadores, o PT, ele apoia esse tipo de coisa Ele apoia a censura, quer tirar a nossa liberdade de expressão, liberdade de opinião Está começando a calar jornalistas, canais de TV, sites, revistas Derrubando redes sociais de jornalistas, de profissionais da imprensa De políticos, de artistas, que emitem opinião contrária ao sistema E nós não podemos permitir isso, a censura no nosso Brasil Eu luto pela liberdade de imprensa Estou contente, estou feliz de ver a população brasileira vindo para a rua Aqui tem famílias, aqui tem crianças, tem jovens, tem senhores de idade As famílias estão aqui defendendo a liberdade Defendendo o nosso Brasil, o nosso patriotismo E o povo pedindo a intervenção federal Hoje, no Brasil inteiro, estão se manifestando de fronte à polícia militar Aos quartéis, ao exército, em todos os lugares do Brasil E para isso, é inédito esse ato de manifestação do povo de ordem, do povo patriota brasileiro Eu que sei que da dificuldade que o Brasil, nós sabemos da dificuldade que o Brasil poderá passar com o novo governo Nós temos que tomar muito cuidado com as questões que possam nos transformar em um país como Venezuela, como Cuba, como Argentina Entendeu? Isso não é bom para nós Nós precisamos privar pela democracia, privar pela liberdade, privar pela expressão, falar Privar pela internet, o nosso meio mais social que existe, as redes sociais Para que a gente possa expor tudo aquilo que nós achamos de bem Sem limitação, sem censura A bandeira é para que se cumpra o artigo 142 da Constituição Que é a intervenção federal Veja bem, se nós tivéssemos, se a população, a grande parte, a maioria, tivesse Não tivesse, tivesse eleito um presidente honesto Um presidente que priva pela democracia, pela liberdade Pelos bons atos e que cumpre com os artigos da Constituição Não estaríamos hoje aqui se movimentando, se mobilizando O que nós precisamos é combater representantes legais Inclusive, às vezes, eleitos pelo povo Não sabemos de que forma, né? Porque nós não conhecemos a forma correta de como foi a eleição Para que esses representantes nos realmente representem Mas que defendem a bandeira nacional Que defendem o nosso patriotismo Que defendem a nossa liberdade Que Deus proteja a nossa população Todos os povos reunidos Pessoas unidas e ordeiras do nosso país Principalmente aqueles que vivem Para cumprir com o seu papel de cidadão honesto e trabalhador no Brasil Nós moramos num país rico, maravilhoso Uma população ordeira Nós não queremos ladrão no poder Não queremos ladrão no poder Se fosse qualquer outra pessoa Mas que não tivesse o estímulo Se fosse ladrão, que é ladrão Nós não estaríamos aqui reunidos Eu estou aqui junto com essa população toda que está aqui Que é os brasileiros de verdade E nós estamos lutando pela nossa pátria E nós não vamos desistir Enquanto que tiver chance de nós lutar Que nós não queremos perder esse Brasil Para ladrão, para comunismo E eu estou junto com esse povo todo aqui E quero que nós vamos ser Breve, nós vamos ser libertados Você vê esperança em movimentos como esse aqui? Você acredita que realmente vocês vão conseguir chegar ao objetivo de vocês? Ó, na minha Que eu penso Não vai demorar para nós chegarmos ao nosso objetivo E nós vamos conseguir Porque nós somos do bem Nós somos uma pessoa que trabalha Nós que põe o alimento na mesa Enquanto tem muitos vagabundos Que já aconteceu aí No Brasil todo aí Que você já está vendo manifestação de vagabundos Nós não Nós somos família Nós somos pátria Nós somos Brasil E nós Que quer apanhar A educação Voltar a ser o que era antes Nós quer nossos filhos Crescendo Quando eu já tenho filho E eu quero que eles Vê um Brasil diferente Não esse Brasil que esse povo quer